Olá meus camaradas, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco e estamos aqui continuando a cobertura do evento de Natal no D.I.R. Já matamos o primeiro boss e agora nós vamos fazer a cobertura das tarefas secundárias aquelas tarefas que costumam ser mais chatas e repetitivas então venha conferir comigo se as tarefas estão legais, se estão gostosas de fazer, se estão boas mas antes disso, verifique a sua inscrição nesse canal, cara esteja inscrito nesse canal ou você será pego pela doença afetosa dos animais de cascos fendidos, cara o famoso chifre e agora que você já está inscrito nesse canal e livre da cornidão, vamos para o vídeo muito bem pessoal, estamos aqui na primeira missão, salve o feriado estamos utilizando aqui a armadura polar com pouca vida, então temos que tomar bastante cuidado agora a medida que as festividades se aproximam, vejo uma espessa cortina de fumaça os malangros estão estragando a festa eu tenho que proteger os aldeões, mas fazendo tudo sozinho, eles correrão ainda mais perigo eu preciso de ajuda, vamos pedir ajuda fiquei concentrado tentando pensar em um milagre de natal, com todas as minhas forças não aconteceu nada, talvez seja porque eu mesmo seja um milagre de natal já que também sou meio que um papai noel, preciso pensar em algo específico fica aí a dica na cara, seja o seu próprio milagre, seja o seu salvador atrás de mim ouvi o som de um motor, era um pequeno carro vermelho das antigas ele parou e o comerciante saiu dele rou rou rou, você de novo meu querido amigo vamos lá, as pessoas precisam de ajuda, não há tempo a perder ixi, tem que lutar com quem? raposinha agora que o nosso dano aqui tá turbinado, tá? bandido de gelo, boneco de neve, presente suspeito o que que eu faço aqui, cara? vamos pensar vamos matar logo quem tá na nossa frente, né? matamos esse cara esse maluco aqui tem bastante vida, então vamos matar ele logo também ai, cara, errando triste o que que a gente vai fazer? eu vou tentar ficar fora da vista deles ficar aqui já na aba aqui de fugir pra caso dê ruim a gente já foge crio uma distração e agora eu coloco a raposinha aqui provavelmente ela tá protegida sim, tá protegida aqui e encerro o turno o que aconteceu? ah não, a raposa não! ai, não pegou na raposa, cara ainda bem e agora? não dá pra acertar esse safadinho dá pra acertar esse curno aqui, ó e o que aconteceu? os dois ficaram estunados, tá? então esse aqui tá meio tranquilo vamos vir aí pra cá, ó e encerrar congelou a cuca aí ah, esse presente aqui vai sair esse crequinho aqui, ó vai vendo vamos trazer a raposinha pra cá e morder esse presente aqui, cara nossa, ele tem bastante vida agora eu vou ver o que vai acontecer morreu um e... putz vamos jogar a granada aqui não dá pra fazer muita coisa então eu vou encerrar errou? que ruim de mira, bicho morde deixa a raposa aí quieta encerra agora ele vai me pegar, hein? nossa, velho que pancada não era pra eu deixar esse cara acertar assim, não, tá? bora finalizar logo aquele ali o que aconteceu? ah, ele deu vida pra esse aqui e... eu vou jogar uma granada aqui pra não ter perigo, tá? o que? eu tô tirando minha própria vida? não é possível não é possível, cara eu achei que as minhas granadas elas não tirassem minha própria vida eu tenho essa habilidade então a gente tem que tomar cuidado aqui bora matar logo esse cara deixa de enrolar só ah, seu cara olha, ele chamou um caramelo aqui que viagem, cara a gente joga não dá pra jogar a granada a gente se move e aqui a gente joga a granada não vamos atacar o caramelo deixa pra matar ele com a raposa morreu então o nosso loot foi esse aqui, cara ganhamos picolés relógio cobra barra de chocolate bate alguns fogos de artifício algumas tangerinas e um relógio de ouro beleza bora catar esse aqui vamos ver como é que tá o estado da armadura 89% tá de boa missão concluída cara cara essa missãozinha me surpreendeu ela foi melhor do que eu esperava agora eu tô com medo das próximas missões decepcionar a gente porque costuma ser muito repetitivo mas muito repetitivo mesmo tá ligado verifique se você está inscrito nesse canal dê o like nesse vídeo comente alguma coisa legal ou você será corno hoje mesmo você vai só receber a notícia cara e até o próximo vídeo tchau 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 tchau